Fala galera, bom dia, tudo certo? 6 e meia da manhã, saindo aqui para mais um treino, hoje é um treino valendo, um simulado de prova de speed, estou indo lá para o circuitinho que a gente costuma rodar na UNB e L4 Norte e aí vou encontrar com os alunos lá, fazer um briefing do que vai acontecer, explicar tudinho para eles como é que vai ser e aí fazer a largada para a galera simular uma prova, treinar estratégia, igual a gente fez alguns dias atrás. E é isso, vou descer aqui agora, pegar o eixo, descer, estou só esperando chegar três alunos ali que marcaram, para a gente descer junto para encontrar com o resto do pessoal lá. Então vamos nessa! E aí 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 Tem que pensar lá Aqui vai ser a chegada, hein? Essa chegada tá ajudando os magrinhos, hein? Chegou todo mundo aí? Chegada na linha branca da faixa, hein? Vamos tomar cuidado com as tartarugas, viu? Vocês viram que tem várias aí nessa retona, né? Quando ela cair, tá valendo. A pedra já tava 10 metros de altura, o negro já tava vah, 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 vah. É café com leite, é café com leite. Bora, se não é só duas voltas pra ele, vai. Ah, duas voltas a gente pega, viu? É... A botinha já saiu com a merada. Dá a virar a percepção. Tá? Não há pressa, não há pressão. Tchau. E aí 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 Andando aqui a uns 50 por hora Parabéns a subidinha aqui deve passar alguém atacando, vamos esperar Melotão compacto Aqui a primeira volta Mas dessa volta a gente finaliza a primeira bateria Próxima subida ali, vai dar uma pancada Pra ver a reação da galera E aí Vamos lá. 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 Escalera. 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 Eu vou dar a vanda Vai Vai Pim, ajuda Vamos 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 lá. Vai, bala! Vai, bala! Segundo John, terceiro flip, quarto Vandane. O pelotão tem que olhar. Foguinha boa. Valeu! Valeu! Aí, galera, o pódio da primeira bateria. Marconi, John, Pipo, Vandane e Reinaldo. Top demais, parabéns! Valeu! E aí, Pipo, como é que foi aí? Foi duro, mas foi muito bacana demais. Sempre bom, né? Depois que passa o sofrimento, fica bom. Aí quando a gente lembra, tem que fazer de novo. É bom demais, né? Falei de bola. Bora pra próxima? Bora pra próxima agora. Agora eu vou ajudar alguém a ganhar, porque eu tô morto. Vamos nessa. Segunda bateria agora. Dividir as equipes aqui. E partir pra mais duas voltinhas. Tchau! Isso aí, galera. Vamos pra segunda bateria aqui. Dividimos as equipes. Agora tem trabalho de equipe aqui a ser feito. Já tô na fuga aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns Eu me senti naquelas corridas malucas Os bichos atacavam e eu Esse bicho é de qual? Aí o Vandami tá ajudando o bicho Aí o Bill, esse bicho é da play Então vai pegar a porra Aquela puxinha do Marconi ali Eu passei na frente Eu passei na frente Eu passei na frente Está o pódio da segunda bateria agora Com o hino nacional Marconi, Danilo, Pipo Vandami e Bill Parabéns aos campeões Aqui a equipe campeã Valeu Por pontos E aí galera Hoje o Duduzinho Nosso mascotinho veio no treino Bom demais Dudu Aparecer mais Não é só no mountain bike não Tem que vir no speed também A trilhinha é boa né Mas valeu Parabéns aí Parabéns pelo treino Mantenha o foco Você vai longe Beleza? Galera vindo aí Galera vindo aí Fim de treino já Vindo lá Só no girinho Levando as bicicletas para a garagem Viu Procurar aqui minha família Fim de treino Fim de treino Agora realmente Fim de treino Duas e pouco da tarde né Rafa Depois do meu treino lá com os alunos Coletivo lá O coletivo lá que a gente fez simular de prova Encontrei o Rafinha no parque Fizemos uma voltinha né Rafa? Sim a gente fez uma voltinha e depois a gente voltou de bike Isso aí Valeu hein Gostei de ver E a gente andou mais ou menos uns 5 minutos no parque também Foi mais Uns 10 então É Aquela voltinha de 8 Km né 8 Km? 8 Km? 8 Parabéns viu Gostei de ver sua pedalada hoje hein 8 Km naquela velocidade Beijo Manda um beijo para a galera aí Beijo E até mais Manda se inscrever no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho para perder nenhum vídeo E dá um like nesse vídeo também Ai Gostei Tu tá fera nisso hein